A Igreja não depende de música mudana, vai inverter letras mudana e colocar letras evangélica. O meu compositor não é Lucifer, o meu compositor é Jeová Jeová! Deus não chamou a mim, nem um dos senhores, nem a outro, para sermos galancinhos e bonitos. Se fosse para ser bonito, eu já fui mais engraçadinho quanto mais novo. Deus chamou a nós, para avalarmos o inferno, para sacudir o inferno e ganhar a alma. Como eu disse que vou dizer tudo, Senhor, não estou querendo ver isto. Alguém chamar as estrelas da oratória, os grandes da oratória. Vou para o inferno com esta conversa satânica. Eu quero ver meus levas lá, homens e mulheres, com poder. Os meus inimigos vão ter que olhar assim, debaixo, debaixo, debaixo! Eu já disse pra Deus, se tirarem o Espírito Santo da igreja, eu vou embora! E eu disse, o que, Senhor, que ir para o campo missionário, se é um são, é como ir pescar sem anzol. É como ir pescar sem anzol, não vai trazer um. É como ir pescar com a rede furada, não traz nem lata velha. Agora não são, ele sai andando e chorando, enquanto semeia, mas volta consigo, trazendo seus molhos com alegria. Na igreja de Jesus Cristo não tem papa, a igreja de Jesus tem um senhor, que é ele, ele é o dono. Foi ele quem comprou esta igreja, com o sangue dele, lá da cruz. Eu e o teu pai estamos aqui, orando por você. Eu e o teu pai estamos aqui, orando por você. A minha mãe está lá em Toledo, viva! O meu pai está vivo! E o menino cresceu! Está pegado, nos 25 anos, dos ideões, por isso, ele se manifestou, para ter que fazer as obras do diálogo. Acabou, 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 acabou. Tô aqui, tô aqui, aleluia, levanta a sua mão. O Senhor Jesus conta com o Brasil, para ser o maior celeiro de missionário do mundo. Deus está perguntando a você agora, filho do homem, poderão viver esses homens? Você não vai profetizar onde você quer profetizar, você não vai pregar onde você quer pregar. A tua agenda sou eu que vou fazer. Obrigado, pai. Quem tem revelação de Deus não é manipulado por homens ou instituições religiosas. Nós vamos parar de trocar a igreja pequena por grandes eventos. Mas, por favor, não vá embora da minha casa. Quer ir visitar a tua família? A tua família não pode te resgatar, né? Escolha um carro na garagem. Vai lá visitar eles. Escolha o lugar na mesa que você quiser sentar. Escolha a cama que você quer deitar. Mas, pelo amor ao Deus e Israel, não vá embora da minha casa. Porque você é uma joia preciosa. Você é uma joia preciosa. Você é uma joia preciosa. Ei, rabiço de terra! Pode ter te humilhado. Pode ter pisado em você. Vai chegar uma joia preciosa. O tipo de Deus esteja aqui. A presença de Deus esteja nele. Vai valer bastante. Vai valer muita coisa. Olhe para quem está ao teu lado mesmo assim. Se você é um saquinho de terra. Hoje você é um rabisco. Porque o Deus de Israel está dentro de você. Levante a mão e adore. O primeiro saquinho de terra. Eu quero chamá-lo... É medo de bozete. Mas eu quero chamar carinhosamente... De rabisco. O segundo saquinho de terra. Chama-se Ruth. E eu quero chamá-lo... Rabisco. Não me chorar porque o Deus de Israel... Vai exaltar tua vida. O Deus de Israel vai exaltar tua vida. Ela começou a chorar e erguer a mão dizendo... Não, o meu filho está vivo. Deus tem uma história pra ele. Deus tem uma história pra você. Deus tem uma história pra você. Oh, aleluia. Quantos aqui estão em defesa. Levante a tua mão pro céu. E diga glória a Deus. Não paga o céu. Não paga o céu. Ele viu o Senhor assentado no sul de trono. O serafins cantando. Santo, santo, santo. É o Senhor do Deus de Israel. Amém. Labaracharabacandarai. Você que não tá conseguindo chegar até a bênção. O dono da bênção vai chegar até a tua vida hoje. Mas tu vai ser abençoado. São os que creem da glória. Glória a Deus. Quantos já beberam desta água aqui? Levante a mão e dê glória a Deus. Diga, guardarei. 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 Pois pra mim não são mais sensiosos. Levante a tua voz. Clame. Clame. Aleluia. Quantos compradam aí? Quantos compradam aí? Comprado pelo sangue. O sangue nos comprou. E agora o sangue nos aproximou. Mas quando Jesus disse na cruz. Está consumado. Eu peço mais doce de alto a baixo. E ele disse. Se aproxime outra vez. Se aproxime outra vez. Aleluia. Está ocupado. Guardado. Aleluia. Quantos tem Jesus esta noite na sua vida perto? Perto. 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 na primeira vida ele veio como um corteiro mudo mas na segunda vinda ele virá como leão da tribo de na primeira vinda ele foi furado com balança pelo soldado romano aqui do lado mas na segunda vinda ele vai reger a nações com vara de ferro na primeira vinda ele se assentou no banco dos réus e foi condenado por Pilato mas na segunda vinda ele se assentará no trono branco para julgar Pilato e todos os homens na primeira vinda ele veio como um corteiro quer dizer o pecado do mundo mas na segunda ele virá como leão da tribo de Judá aleluia levante a sua mão e adore ele por um minuto glorifique ele por um minuto